Tudo bem amigos do canal do YouTube Rolixote, do Facebook Rolixote, com imenso prazer que eu tenho vocês pela 13ª vez. Na 13ª edição do programa Rolixote Entrevista no Gate, retornamos na semana passada com a entrevista dos pilotos Everton Silveira e Caio Grosbelli. E hoje, com muito orgulho, com muita felicidade, eu tenho a presença de mais um piloto de sete quedas, Carlos Eduardo Mendes Franco e Adriano Gomes. Bela vistência, né Adriano? É, duas personalidades aí do Motocross, Velocross e Sumato Grossense, Carlos Eduardo, um dos principais pilotos da história do estado, o 317 mais temido das pistas de Velocross e Motocross, e Adriano Gomes aí, a GMX aí, grande parceiro nosso, grande fotógrafo, que também é piloto, né? O Era Piloto, ele vai contar tudo pra vocês, tem uma pilotinha boa vindo aí, né Adriano? Quero que eu tome o seu presente aí, Carlos Eduardo Mendes Franco, aí pra quem já o conhece, né? Mas vamos ouvir da boca dele quem é Carlos Eduardo Mendes Franco, quantos títulos brasileiros da 230, quantos títulos paraguaios, como tá sendo essa satisfação de retornar ao esporte após alguns meses. Conta tudo pra gente, Carlos. Fala galera, beleza? Aqui quem fala é o Carlos Eduardo Mendes Franco, sou número 317, já tenho 22 anos de carreira, tamo aí andando Velocross, Motocross há muitos, muitos anos, e graças a Deus, sempre aí na luta e representando bem nosso estado. Eu conquistei vários títulos aí, igual eu tava falando três vezes campeão brasileiro, tenho mais de 10 títulos campeão paraguai, campeão paranaense de motocross, campeão sul motocrossense de motocross, e antes de outro sentido de Velocross, que a gente sempre andou, né? E até a carreira é muito grande, às vezes a gente acaba até esquecendo. Mas tamo aí voltando a uma lesão, foi a minha primeira lesão de osso que eu quebi na minha carreira, já tive lesão no ligamento, joelho, do ombro, e agora tive essa lesão na perna, mas graças a Deus foi tudo bem, na cirurgia, foi na recuperação, então tamo de volta aí e feliz por estar nas pistas. Acredito que esse ano vai ser, até dezembro vai ser de recuperação, que ainda minha perna dói um pouco, não consigo treinar, não consigo fazer certos tipos de exercícios, né? Mas pro ano que vem aí, tamo aí pra tá 100%, e Deus abençoar. Pequeno detalhe do Carlos, né? Eu li uma vez, no antigo sair da Fememes, né? Lá tinha uma ficha de cada piloto, eu também acho que você comentou comigo uma vez, uma das suas primeiras corridas de motocross válidos pela federação foi justamente na minha cidade, Poxim, né? Foi, foi, foi verdade. Foi a primeira... Eu vinha sempre andando Velocross e me saía muito bem, né? E não tinha noção de como que era... Antigamente não tinha internet tão fácil como hoje, então você não sabia como é que funcionavam os treinos e as coisas do motocross, então pra mim, quem andava 10 minutos no Velocross, achava que tava bom, né? E teve essa abertura do motocross em coxinha, nunca esqueço, pelo calor, pelo calor, pelo cansaço que eu passei lá e pelo susto que eu tomei. Cheguei lá, era uma bateria de 30 minutos, né? E no meio da bateria eu queria desistir, mas de olhar meu pai na beira da pista, eu falo, não vou desistir não, que nem ele vai matar eu aqui. Então foi muito, eu lembro que foi muito diferente pra mim, muito diferente, não pelo salto, porque daí eu já tava treinando em salto, mas eu falo pelo tempo, pelo costume de como que funcionavam as coisas, como que era muito mais rigoroso de horário, as coisas assim, diferente, bem diferente do Velocross. Então eu lembro que esse calor, eu lembro que eu tomei em volta, uma ou duas voltas do Manny, do Fernando Wendel, do Fábio Feste, que eram os caras que andavam muito bem na época, e pra mim foi um susto, porque esse coxinho é quente, hein? Meu, de um areião, um areião eu tava acostumado, mas a temperatura aí, os 30 minutos de moto, pra mim, foi o que judeu. Mas daí em diante, foi só alegria, ter participado do motocross, era o auge, né, na época, então pra mim foi um sonho. E uma notícia aqui, após anos, né, aqui em Coxi, nós temos novamente uma pista aqui, tem algumas pessoas que ainda estão tentando voltar à prática aqui na cidade, né, hoje querendo ou não, a única pessoa da cidade que é meio que envolvida sou eu, né, e eu mal sei se segurar uma dessas duas motos direitos, né, mas a gente tá na cobertura sempre, a gente tem uma pista novamente aqui, tomara que em breve tenhamos algumas corridas aqui, já foi em sede de brasileiro, a gente tem corrida em Rio Verde, Sonora, não sei, vocês acompanham, eu saio daqui, vou pra todo canto aí, não tem corrida aqui, aí já fico convite quando vier aí pra cá, se tiver no mesmo lugar, é enorme, já tem lugar pra ficar. E Adriano, que é belavistense, estive em Bela Vista semana retrasada, né, eu, em uma outra vida, eu fazia cobertura de futebol de salão, futsal, fui várias vezes, tenho vários amigos lá, mas na moto, a única pessoa que eu conheço de lá é o Adriano, eu, putierinho, agora a gente começou a conversar também lá de Bela Vista, né, mas achei bem agradável o lugar, a pista, você tá lá em Rio Brilhante, né, naquela sala, naquele domingo, pela manhã, aquela chuvinha que caiu, né, eu tava comentando com algumas pessoas da pista de lá, eu gostei bastante, o espaço, bem à beira do Rio Apa, né, Rio Apa, Rio Apa, achei bem legal o ambiente, mas então Adriano, muita gente vê os seus reels, as suas fotos, inclusive você tem, naquela corrida de sete quedas, sete quedas que é a terra do cara, embora morre em mundo novo, mas pra mim, é um dos locais mais especiais que eu fui cobrir corrida, né, você tem aquele, aquela largada desse ano lá da Copa Poniçu, né, onde você filmou bem lá de cima daquele paredão, aí que já bateu um milhão de visualizações, né, Adriano, mas antes de você confirmar essa info pra mim, se apresente aí pra quem acha que o Adriano é só fotógrafo, não sabe, não saiba que ele já andou na 005 várias vezes, quem que é Adriano Gomes? É, é um prazer estar aqui participando dessa live, eu sou Adriano Gomes, hoje fotógrafo profissional, eu já era fotógrafo, trabalhava com hobby, fazia fotografia profissional de gestante, de pré-casamento, e na pandemia, antes da pandemia eu investi todo um acerto de empresa que eu tinha num negócio, pra mim ter meu próprio negócio, e a pandemia veio e me quebrou as pernas, e o Fábio Barbier fez uma corrida em Cidrolândia, no finalzinho da pandemia, e aí, é o pessoal, os meus mais chegados, os pilotos aqui de Campo Grande, me convidou pra tirar foto lá, na hora, eu falei, não, cara, eu não sei tirar foto, ele falou, não, suas fotos é boa, porque ele já viu o trabalho com as gráficas, falou, não, tenta fazer o que você faz lá, eu falei, não, não, eu vim aqui pra correr, eu tinha me dedicado bastante, pra participar daquele campeonato, eu tinha feito até um curso, com o Carlos Eduardo, pra aprimorar, pra não entrar bem amador, sabe, eu não sabia nem, não entendia nem direito, das categorias que eu tinha que entrar, então, eu tinha feito um curso com ele, aí, eu entrei, design stream, iniciante, intermediário, eu ia tentar correr umas três, e acabou que eu não corri nenhuma, naquele dia, foi, o pessoal começou a pagar, sem eu cobrar nada, teve uns 30 pilotos, naquele dia lá, que quiseram o pacote de foto, nem sabia que tinha esse negócio de pacote de foto, e desde aí, foi muito intenso, sabe, eu tava desempregado, por causa da pandemia tinha fechado, tinha bloqueado tudo, e aí, foi muito intenso, o que aconteceu comigo, eu fui me dedicando, comecei a estudar, como eu já andei, sempre andei de moto, desde que eu não sou apaixonado por moto, eu sabia mais ou menos, aonde que eu tinha que tirar a foto, mas eu não sabia, usando essas coisas, e eu busquei estudar bastante, conversei bastante, com o Rodrigo Junior, hoje, que é um dos maiores fotógrafos do Brasil, e, desde aí, eu não parei mais, foi assim, faz três anos, só que três anos muito intensos, sabe, já tive muita oportunidade, fiz um brasileiro, já tive bastante patrocínio, sempre tem patrocínio aparecendo, sempre tem empresas grandes, donos da, o próprio dono Belpart, ProTorque, da Honda, conheci todo mundo, entrando nesse ramo, então, foi uma paixão, que matou a minha vontade, de andar de moto, esse é o Adriano Gomes, maravilha, 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 Carlos, então, Carlos, vamos falar um pouquinho, né, sobre, como está sendo esse novo momento, né, você, entrou agora a competir na MX3, né, desde o ano passado, né, esse ano, você conseguiu vencer uma corrida, né, venceu em Interlagos, né, mas, assim, tem vários títulos no Paraguai, no Paraná, né, mas, eu queria que você contasse um pouco, como é que foi a sua trajetória lá atrás, é, logo após você ser campeão da 230, né, como que foi todo esse processo, você chegou a competir na MX2, até uma corrida que tem no YouTube, eu não sei se você já acompanhou, mas, na verdade, eu acho que é mais uma matéria da Globo, uma corrida em Dourados 2012, na MX2, você ganha, não sei se foi a, se foi só uma bateria, mas você tem aquela vitória ali, né, eu queria que você contasse, como é que foi essa sua, essa sua trajetória aí, após essa corrida em Cochinha aí, quando você começou a, a sair pro Paraná, começou a competir, no Campeonato Paranaense, também no Paraguai, e começou a, a chegar nesse momento na MX2 no Brasileiro. Sim, a gente, esse ano que eu comecei, foi em 2005, eu comecei a competir aqui no Campeonato Estadual do Mato Grosso do Sul, e como que eu moro na fronteira, pra mim, ficava viável fazer o Campeonato Paraguai também. Então, eu fiz o Campeonato Sul-Mato Grosso do Sul, que foi uma base forte pra mim, porque na época, o Mano andava bem, como anda hoje também, só que ele era muito mais rápido que eu na época, o Fábio Feste era mais rápido, o Fernando Endo, tinha o Felipe Loef lá de Chapadão, se não me engano, andava bem também, e, então, foram as bases pra mim, começar a aprender, andar rápido, e no Campeonato Paraguai, pra mim, como que era mais perto, que também comecei a participar, e nisso comecei a melhorar meu ritmo, e pra 2006 já foi melhorando as coisas, 2007 já foi andando bem, e sempre competindo, o Campeonato Estadual aqui, eu fiz só em 2005, porque como eu comecei a competir no Paraguai, ficou mais viável pra mim, mais perto as corridas, então eu me dediquei mais ao Campeonato Paraguai, e eu lembro que uma corrida que eu mais comecei a me destacar no brasileiro, foi em 2009, se eu não me engano, 2009, ou 2010, em Carlos Barbosa, eu larguei de frente, larguei de ponta na MX2, e imagina, na época, era todo mundo muito forte, imagina, era muito piloto da Honda, da UEL, então, Leandro, Rodrigo Serliotti, e daí a Marra, tinha muito, muito piloto, bom, e eu lembro que eu liderei, eu acho que uns 14 minutos, e aí, todo mundo, quem que é esse guri, quem que é, né, por aparecer assim, e aí, nesse dia aí, já pintou, a ProTorque já começou a olhar, e falou, mas Leandro não, ele é no Paraguai, daí foi ver, eram os mesmos conhecidos que andavam no Paraguai, daí conhecia também o Marro da ProTorque, aí a gente começou a se destacar, e aí 2010, eu fui campeão, 2008, 2008 foi, daí, foi essa corrida, agora eu lembrei, foi 2008, porque foi o ano que, foi a corrida que eu ganhei, que eu ganhei a 230, foi a terceira etapa do Campeonato Brasileiro, e eu larguei de frente, MX2, e eu lembro que na 230, eu ganhei a prova, uma 230 original, e daí pra frente, eu comecei a participar do Campeonato Brasileiro, e fui campeão por dois pontos, se eu não me engano, no final, porque eu ganhei todas as etapas, e daí que eu comecei a destacar, destacar mesmo, e daí no próximo ano, eu comecei a ganhar mais patrocínio, e aí comecei a investir mais na moto, comecei a ir bem, e aí tinha que representar, né, então foi tudo muito, foi tudo muito bom pra mim, de começo, assim, eu não posso reclamar, nessa fase aí, passei muita pendenga no começo, assim, que era muito mais difícil, quando eu comecei a correr de DT, né, mas depois, daí graças a Deus, foi iluminando, e tudo dando certo, aí 2010, fui campeão, de novo, 230, e aí, essa de Dourados aí, se eu for da matéria, aí foi 2012, se eu não me engano, eu fui campeão da 230 no sábado, campeão brasileiro, porque era uma etapa só, e aí no domingo, fui ganhar as duas baterias da MX2, e imagina, ganhar bateria de MX2, no Campeonato Brasileiro, e não é, não é por qualquer um, então, aquele dia foi um dia iluminado, para mim, ganhar no meu estado ainda, a festa foi grande, eu lembro que, eu dava todos meus amigos ali, do estado torcendo, e a gente fez uma festa muito grande, e aí, então, nunca imaginei que ia correr na MX3, então, aí chegou a hora, e esse ano aí, ano passado, a gente correu na MX3, o campeonato todo, e não consegui uma vitória, por vários motivos, que, 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 que não conseguia chegar, nesse primeiro lugar, mas, mas esse ano, a gente foi, batalhou lá, e depois de um, um treinamento bem intenso, fomos Interlagos ali, e consegui, consegui uma vitória ali, e eu falava, se ganhar, o Brasileiro é legal, mas ganhar Interlagos ali, foi um negócio diferenciado, e daí, eu estava me preparando, eu estava me preparando, para a etapa de Campo Grande, estava bem afiado, para Campo Grande, estava bem preparado, queria, queria lá, representar, mas, aconteceu, essa queda, essa fratura, e, mas Deus sabe de tudo, então, a gente aceitou, e está recuperando aí, para o ano que vem, a gente, fazer o Campeonato Brasileiro inteiro, Deus abençoar. Foi a sua lesão mais séria, Carlos? Hã? Foi a sua lesão mais séria? Não, não, a sua lesão mais, a do joelho, a do joelho, eu acho que foi pior, o que me rebenta mais, é o meu joelho, que é no mesmo lado, dessa perna aqui, mas eu fiz duas cirurgias, nesse joelho aqui, eu não consigo esticar ele todo, nunca mais consegui, depois da cirurgia, eu não consigo mais ter, a mesma força na perna, e, eu acho que acredito, que essa lesão do joelho, é muito mais grave, do que essa da perna, essa da perna, com 40 dias, eu já voltei a andar de moto, corri em Amambai, então, foi mais de boa, essa do joelho, e cada cirurgia, que eu fiz, eu fiquei, cinco meses e meio, sem andar de moto, não conseguia mesmo, andar de moto. Em que ano foi a lesão, Carlos? Primeira lesão do joelho, acho que foi 2007, e aí, depois, em 2014, se eu não me engano, eu fiz outra cirurgia do joelho, e, não consegui mais ter, esse mesmo lado direito, as curvas para o lado direito, e a força, esse é o que mais me judia, os curvas para o lado direito, é o que mais, mais me força, e não me engano, digamos assim, o mais fácil para o lado direito. Sim, Carlos, a gente vem do lado do piloto, que, acredito, que posso estar falando uma bobagem, eu acompanho vários esportes da motor, e eu acredito que o motocross, seja um dos que mais, hoje, exige fisicamente do piloto, até porque, na casa, diferente da moto GP, da velocidade, e de outras modalidades, não tem como, eu vou conversar até com alguns pilotos sobre isso, você vê, o automônio, Fórmula 1, ou até, os caras não treinam com a moto, praticamente, já vocês não, não tem como você substituir o treinamento com moto, ou seja, você tem que estar, você praticamente prepara o físico com triatleta, um piloto profissional, no auge, não é, Carlos? é, o motocross, eu falo, que é muito difícil você conseguir um preparo físico, é muito sacrificoso, mas para você perder é muito fácil, porque uma semana, você sem treinar com a moto, parece que faz um ano que você não, parece que você é um amador, então, você tem que sempre estar em contato com a moto, ainda mais no motocross, você tem que estar sempre em contato, você tem que se preparar mentalmente, muito forte, e fisicamente, muito mais, o suor tem que estar sempre no corpo do cara, para ele estar andando, sim, Carlos, Adriano, é o gancho que eu ia pegar, para falar contigo, a gente vê o, o perigo, que o piloto está, o risco iminente ali, sempre competindo, e para a gente da mídia, que faz, no meu caso, eu confirmo as baterias, eu consigo ter uma certa distância maior, agora você está, praticamente ali na, na saída dos saltos ali, a importância de ter sido piloto, de ter competido, é muito importante, para saber os pontos, críticos para ficar na hora do trabalho, os pontos de segurança, sim, no brasileiro mesmo, as categorias VX1, dá para você dar uma arriscada a mais, se você precisar ficar, perto de um ângulo que é perigoso, sabe, porque, eles têm muita, parece que eles têm facilidade, de enxergar, em volta, sabe, agora, VX2, 50, Junior, essas categorias, você tem que ficar, num lugar bem seguro, porque, para escapar, eles são tudo louco, né, assim, eles querem ganhar, não querem saber, se vai sair da pista, se vai voltar, então, você tem que ficar, bem ligado mesmo, agora, as corridas daqui do Estado, é a mesma situação, VX1, VX2, VX3, você dá, o pessoal já meio que enxerga, para fora da pista, agora, intermediária, e categoria nacional, não dá para facilitar, nem a pau, você já tem que ficar, meio esperto, cuidando os dois lados, da pista. Sim, principalmente, em campeonatos, onde a gente tem, bastante motos, a própria Unisul, outras competições, as intermediárias, normalmente, a bateria que dá, mais de 20 motos, às vezes, você está focado no negócio, mas nas suas costas, pode escapar alguém. Adriano, nesse tempo, trabalhando, nesse tempo, indo nas corridas, convivendo com caras como o Carlos, todos os profissionais, qual foi a coisa mais importante, que você aprendeu, que antes, quando você era apenas um piloto, apenas estava com a galera, e você, que você aprendeu, sobre o esporte, a modalidade, principalmente, sobre o posicionamento do piloto, não digo posicionamento, não, no sentido de se for geral. O que mais me impressionou, é, determinação, e humildade, foi o que mais, assim, o que mais me quebrou, sabe, quando eu fui, é, o Carlos mesmo, já era um ídolo, aqui para o estátua, eu não tinha contato muito com ele, e, também era um cara humilde, troca uma ideia normal, é, a gente tem uma visão, assim, acho que o cara é um popstar, né, vai lá, só dá um autógrafo, vira as costas, vai embora, não, o cara te dá uma atenção, conversa com você, aí, quando eu fui no Brasileiro, eu achei, achava assim, ah, os caras tem tudo ali, né, tem patrocínio da Honda, Yamaha, é só montar na moto, e, e, cara, é, é muita superação, todo dia, todo dia, a gente não vê as coisas que está acontecendo ali, mas, tem cara que está correndo ali, que está com costela quebrada, está com o pé quebrado, é, a moto fundiu um dia antes, ele varou a noite com o mecânico ali, em cima, para ver, montar a moto, então, você vê o cara ali com a roupa branquinha, bonitinha, no gate, a moto zero, grátis no morro, e acha que o cara é, assim, filhinho de papai, ou é porque é patrocinado, é fácil, é, cara, não é fácil, bicho, é, o cara está ali, no Brasileiro hoje, ou até aqui no estado, assim, quem quer se destacar, é muita determinação, você tem que falar não para muita coisa, e correr atrás. Carlos Eduardo, oi, é, indo nesse ponto que o Adriano abordou, né, que da questão do, a gente também citou nessa questão da preparação física, o que que mudou, é, na preparação do piloto lá, quando você começou aí no Brasileiro, lá por 2008, 2009, né, quando você pensa em rendimento, para hoje em dia, preparação física e mental hoje é muito, é extremamente mais importante que naquela época, né, eu converso com vários pilotos, né, e eles dizem, né, eles foram um pessoal mais das antigas, né, que não tinha tanto aquela preocupação com condicionamento físico, né, hoje em dia é praticamente impossível, mesmo aqui no estado, né, os pilotos que andam, que andam, né, pensando em algum grau de rendimento, né, você não, não tem um trabalho de bike, uma dietinha, dieta, quem não se cuida, chega na corrida ali, na terceira volta, já está com os braços pesados, né, mais ou menos isso, né, Carlos? Eu, por falta de conhecimento mesmo, de, igual eu falo para você, hoje em dia, como que é muito mais fácil as coisas, você saber, procurar, como treinar, como, como se preparar, na época não tinha, isso, o meu pai não podia me acompanhar, ele sempre estava trabalhando, para, para manter as coisas, né, e então eu, eu tinha que fazer meio que uma preparação sozinha, então, eu fazia tudo muito errado, eu corria 10km por dia a pé, e daí pedalar, e depois foi Muay Thai, e aí academia, e, tipo assim, tudo isso aí era muito errado, porque eu podia ter feito metade disso, e feito muito mais moto, acredito que ia ser muito melhor para mim, né, como que eu faço hoje, como, tudo que eu sei hoje, se eu soubesse a metade que eu comecei, acredito que teria, eu acredito que meus resultados teriam sido bem melhores, eu fazia tudo as coisas muito errado, não sabia como treinar, é por isso que eu falava de um curso, escutar um profissional, como que você tem que treinar, como que você não tem que fazer, você saber fazer, mesmo que você não tenha aquela disponibilidade, ou não tenha um recurso, o curso funciona, e na época eu lembro que eu fiz um curso, mas não foi tão completo, porque era uma turma, então aprendi várias coisas, mas não aprendi tudo, e fazia meio que por conta, podia ter treinado mais de moto, porque hoje eu treino menos físico, mas eu treino muito mais de moto, a moto você tem que estar em cima dela, cinco semanas você tem que estar em cima dela, acredito que hoje, eu tenho muito menos preparado do que eu tinha quando eu era mais jovem, quando eu era mais jovem eu era muito forte, e eu não tinha uma prática de moto, então você pode ser o melhor na academia, o melhor na bicicleta, o melhor em corrida a pé, só que se você não praticar de moto, você não vai conseguir ter aquele resultado, aquele resultado top que você precisa, então a moto é o essencial, acredito que hoje a minha cabeça é muito mais sabedoria, é muito mais as coisas, conforme você vai passando os anos, vai aprendendo muitas coisas, vai olhando os seus ídolos, você vai olhando eles, vendo o que ele faz, eu falo o Mano, é um cara que me ajudou muito na época, também a gente começou a treinar, o Fábio Fert, a gente aprende sempre um pouquinho com os caras que são os mais experientes, mas essa preparação física é o que judia, porque o piloto trabalha durante a semana toda, ele se prepara, se rega, daí chega o final de semana, ele vai lá e corre de novo, e na outra semana ele começa tudo de novo, e tudo de novo, e aqui ele vai, e por vários, vários meses você tem que fazer isso aí, porque senão você não consegue chegar no seu objetivo, igual a gente está falando aí, o Adriano falou do Campeonato Brasileiro, quem não foi no Campeonato Brasileiro, não tem a mínima ideia de como que funciona a competição de verdade, você ir no estadual, você já vê que é um ritmo forte, você ir num campeonato regional, mas quando você vai num brasileiro, aí sim você vê o que é difícil, tanto que o cara tem que estar preparado, fisicamente, mentalmente, e por vários, vários meses, para ganhar uma corrida daquela lá não é fácil, é um trabalho muito suado, muito duro mesmo, muito duro mesmo, e graças a Deus a gente conseguiu já esses resultados aí, por algumas vezes, então é um negócio que, se eu soubesse desse, do que eu sei hoje, se eu soubesse no começo da minha carreira, acredito que meus resultados teriam sido melhores, hoje é muito mais fácil, hoje é muito mais fácil, eu tenho várias gente, vários conhecidos aqui que me ligam, falam, eu quero fazer um curso com você, vem aqui, a gente fica um, dois dias na pista ali, e tudo que eu sei eu passo, sabe, porque é uma coisa muito importante para o piloto, por segurança também, você passar a sua sabedoria para os outros, você vê o cara andar bem, você vê o cara, vê que não está se machucando, isso aí é gratificante também. Sim, Carlos, eu queria que você rapidamente aqui, cara, falasse, até um dos vídeos que seus tem na internet, do canal do Paraguai de Botafros, quando o campeão mundial veio fazer uma etapa, acredito que 2014, 2015, é o Stefan, agora me fode a memória dele, o Stefan Tordelli, isso, 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 o que você contasse sobre essa passagem? Sebastião Tordelli. Esse vídeo no YouTube, para quem quiser procurar. Ele tem uns campeonatos, uns campeonatos mundiais, aí eu assisti bastante vídeos dele até hoje, quando ele disputava com o Stefan Evers, então, ele é um cara muito rápido, ele veio dar uns cursos, eu não tive essa oportunidade de fazer um curso com ele, ele deu curso lá em Assunção, se eu não me engano, e a gente foi na corrida, no campeonato final lá em São Cristóvão, e ele pegou um Akatem 350 lá, e cara, você vê o cara andar diferenciado, tipo assim, ele não estava se preparando, ele não estava focado naquilo, ele estava dando curso, então eu já vinha cansado de várias, várias semanas longe de casa, e ele pegou a moto lá, e a gente, lógico, acho que estava eu argentino, e ele não ia dar o sangue dele, porque ele estava despreparado, mas você vê as curvas do cara, fazer de curva de pé, o jeito que ele anda na buraqueira, é um nível, assim, diferenciado, o cara veio, e a gente conseguiu andar na frente dele, eu não ganhei dele no final, eu cansei, ele me passou, aí o José Filipe, acho que ganhou dele, mas foi uma experiência bacana, falar para você ver o cara andar aí, é diferenciado, e teve uma etapa do Campeonato Paraguai também, em 2012, 2012, foi no mesmo ano que eu ganhei o Campeonato Brasileiro, foi no começo do ano, na verdade, que eu estava andando de KTM, teve uma prova no Paraguai, e veio o Balbi, veio o Balbi andar com a gente aqui, e aí a moto dele, a moto dele na 250, na hora do trem, lá quebrou, e aí ele pegou uma moto original, colocou a suspensão dele, colocou, colocou o escape, se não me engano, pegou uma moto mais original, e a gente ficou de igual para igual lá, deu o laguinho na frente dele, e consegui a vitória, também foi uma, uma das vitórias muito importantes, porque o Balbi era um cara muito, muito rápido na época, e estava no auge dele, e eu tenho a foto até hoje, ele dá uma olhada, e eu falei, ganhado um cara desse, não é para qualquer um não, hein? Maravilha, queria que o Adriano falasse um pouco, tem nova geração chegando, um pouco sobre a Valentina, o que você está pegando desses caras, todo final de semana, acompanhando, que você acredita que pode passar para ela, na evolução, a nossa garotinha 005? Rapaz, ela não tem que falar mais nada, quando eu fiz o curso do Carlos, eu já acompanhava ela, eu anotei, tem um caderninho tudo anotado lá, desde o primeiro dia, eu passei tudinho para ela, e ela está redonda, ela só tem que criar coragem, acelerar, eu até falei com o Carlos, ele falou, deixa ela criança ainda, quando estiver com uns 9, 10 anos, aí vai ver o que vai fazer, e ela está, ela não cai mais, o importante do treino é isso, ela terminar a corrida sem cair, sem inventar moda, é isso que eu sempre converso com ela, para ela relaxar, curtir, se divertir, se pegar um troféu, maravilha, se não pegar, se divertiu, então ela está nessa, ela já sabe fazer curva, sabe fazer canaleta, faz oito, sabe largar, ela larga, cara, essa agora, a última agora aqui de Angélica, ela largou em segundo, só que aí chega na curva, ela tira a mão, mas a gente não cobra nada dela, deixa ela curtir mesmo, e é só esperar o momento dela, a hora que ela criar coragem, acelerar agora. A Valentina me lembra, aquela corrida em Nova Andradina, no dia da final da Copa do Mundo, que caiu o mundo, não sei como o Salvador, conseguiu fazer a corrida naquele dia, um caos, um caos, e ela, só na Maceora, conseguiu passar a molecada, fala um pouco sobre aquele dia dela. Nossa, aquele dia nós choramos, hein, cara. Ela tinha chance de ser vice, né, e quando largou, o cara pegava na canela, as caneletas de barro, né, ela largou, aí eu falei, filha, é agora, porque nós vamos saber se é bom no barro ou não, se você cair, tá bom, se não, mas só se concentrar. Ela largou, todo mundo caiu, ela foi embora, em primeiro, aí tinha um menino maior já, o Neto, né, Neto Senna, pegou e abriu a carreta dela, ela ficou em segunda prova inteira, cara. Na última volta, eu não sei o que aconteceu, acho que tromparam nela, ou ela bateu no buraco lá, e a moto não quis pegar, e aí, até funcionar a moto, os dois passaram, e aí foi, ela perdeu o vice, mas assim, não tinha chance dela ganhar, aquele ano mesmo, que ela tava em evolução, né, então acho que Deus falou assim, ela não desiste, deixa, treina ela mais aí, que uma hora dela vai chegar. E esse ano agora, se Deus quiser, ela tá lá em primeiro, vamos ver se vão conseguir essas três etapas terminarem. Maravilha. O Carlos também, já trabalhou com vários garotos, né, dando essa tutoria. Carlos, é uma pergunta que eu faço, nessa idade, que a criança tá começando, tá, você vê que tem um certo potencial, e a gente vê, às vezes, que o resultado ali não vem, mas tem, tá tendo uma evolução ali. como que é você tá ali dando a tutoria, você, tipo, vê o garoto em evolução, mas tudo tem só hora, né? Como que é administrar o pai? É, eu falo, por isso que eu costumo dar bastante conselho, porque a gente vem acompanhando o Campeonato Brasileiro, e conversando com várias pessoas, e vê, criança da 50 cilindrada, 65, são crianças ainda, então não adianta você querer apertar eles igual o adulto, porque vai ser diferente, pra um adulto é diferente, né, então você pode cobrar mais, vai entender mais, a criança tá ali, você pode ver com os menininhos ali, eles vão lá, eles correm de moto, mas eles se juntam tudo no box lá, e ficam brincando, e um vai no box do outro, com maior amizade, eles são criança, né, e eu vejo que a evolução mesmo, é depois da 60, quando eles pegam uma motinha maior, aí sim, você vê os pais cobrando mais, e apertando mais agorizado, até então, eu falo, até eu falei, por exemplo, tem que deixar, tem que deixar se divertir, deixar curtir, leva pra pista, treina, vai lá, faz o que der pra fazer, chega na hora da corrida lá, se caiu, se fez aquela cagada, não adianta brigar, vai lá, conversa, eu, meu pai, eu comecei com 13 anos, e não tive oportunidade, de andar de importada, no começo, né, e eu comecei com a TT 125, e depois pulei com a TT 180, e aí comecei no Velocross, e até meu pai, era muito rígido comigo, muito rígido comigo, só que eu amava demais, eu amava demais o moto, então eu não queria abandonar aquilo lá, né, e hoje você vê que se, mudou as coisas, hoje você vê que tem pai que é muito rígido, que aperta muito a criança, e ele acaba, ele acaba não querendo mais, então você não vê muitos, muitos jovens evoluindo, apontando ali, por isso que as categorias MX3, MX4, é as que mais crescem, né, é muito difícil hoje você ver uma criança, se destacando ali, igual antigamente tinha muitas crianças, vinha se destacando, das 60, das 50, então, essa fase aí, igual você falou dos pais, ele tem que, tem que controlar mais, mais os pais do que as crianças, que às vezes os pais, você vê que estão muito, perto demais, agorizados, agorizados, já pega espana para o lado da mãe ali, e já abandona a moto, né. Sim, Carlos, até porque também tem um contexto, né, vocês vão concordar comigo, né, o que acontece muito, né, é do, é geral o que acontece, a gente vê na 3 e na 4, é o seguinte cenário, o pai quando era novo, não teve condição de andar, ou foi ter contato com a modalidade, depois dos 25, 26, aí começou a andar, aí andava bem, e aí teve o filho, aí quando ele trabalhou lá, atrasitar com a situação legal, aí ele consegue, aí o filho consegue andar, aí às vezes o guri, o pai anda bem, mas o guri sabe bem, às vezes tem um potencial ali, mas trabalha desde o início, aí o guri vai lá, consegue umas vitórias, tal, aí o pai já anima, e é também financeiramente, às vezes, não, que as motos, por vários motivos, né, a moto agorizada é cara, né, Adriano, né, Carlos, e aí abre mão da moto dele, e aí joga toda a pressão para o menino, isso eu vejo acontecer muito. Queria saber do Adriano aí, um pouco sobre, como que você trabalha as mídias sociais, eu citei esse exemplo, desse Reels lá de sete quedas, né, que eu acho que até alcançou números expressivos, né, como que, é para você conseguir encontrar a linguagem ali da rede social, para passar os melhores momentos das corridas que você, que você trabalha, né, hoje a gente tem a ferramenta Instagram, que é uma ferramenta excepcional para, para video makers, para fotógrafos, né, e eu queria saber como você trabalha, você estudou sobre o algoritmo, se você se inspira em outras páginas que cobrem, queria que você contasse um segredinho aqui, para a gente. Todo mundo quer saber, né, ó, desde o começo que eu entrei como profissionalmente nesse mundo de moto aí, eu estudo em geral, em foto, em pista, em cor, e Instagram também. Chegou um momento que o meu algoritmo era os pilotos, então não tinha mais o que eu ficar procurando ali no Instagram, querer agradar os robôs lá, os outros lá, não adianta, tinha que agradar os pilotos. Então, a maior cobrança que tinha para mim, era perguntar se eu não fazia vídeo. E eu gosto de vídeo, sabe, só que não tem como eu fazer vídeo, porque eu tiro foto, eu teria que ter outra câmera, aí não ia ficar legal, você tem que pegar o começo, meio e fim. Aí, no brasileiro, conversando e tal, eu fiz um teste lá, e falei, cara, a foda largada é complicado, porque, geralmente, os três que saem primeiro lá, tipo, saia três da Yamaha, a Honda não queria foto. Então, era inútil a foda largada para um. Aí, eu falei, cara, se eu filmar essa largada aqui? Aí, eu comecei a filmar, ano passado, no brasileiro. E, desde aí, tipo, meu Instagram cresceu demais, sabe, porque eu tinha a facilidade de tirar o vídeo da câmera, o mais rápido possível, pôr no computador, e só colocar lá em câmera lenta, uma música boa que está no momento, e aí o vídeo bomba. Porque, o povo quer rápido e curto, né? e a imagem de 30 motos fazendo a mesma curva ali, tentando um passar num buraco ali, é incrível de ver, né? E, desde aí, deu certo. E, no, aí, aqui no estado, a mesma coisa. Tirava foto alargada, às vezes, um cara abre demais, da multidão, assim, aí fica uma foto, um cara está aqui, o cinco está lá. Então, a foto alargada sempre era pervisa, sabe? Eu tirava 15 fotos, dá até para fazer um vídeo, de tanta foto. aí eu também comecei a filmar, agora filmo todas as alargadas, e aqui fica mais legal, eu vou lá e posto no Wilson. Maravilha. Carlos, isso é de uma época, né, que mal tinha filmagem das corridas, mal tinha, era só a fotinha do troféu lá. Essas filmagens, esses VTs, esses vídeos, hoje em dia, ainda bem, o Clonato Nacional Paraguai, que é o Clonato que você também compete, né? Com certa regularidade, mesmo não tendo feito a temporada completa esse ano, o Paranaense, onde você anda também, está tendo as transmissões, o SportBate, acho que é um grande trabalho deles lá, fazendo as transmissões do brasileiro. É possível para você, no seu treinamento, pegar essas imagens, desses VTs, esses melhores momentos, e usar aí, para ver o que você está errando? É possível para você? É um negócio que ajuda vocês? Porque praticamente todas as modalidades que a gente acompanha, esses vídeos hoje, são fundamentais aí, no seu desenvolvimento, ver onde errou. Sim, sim, ajuda, ajuda muito. Ajuda porque, além de você ver as suas, você vê os outros pilotos também, que estão na corrida lá, e o piloto que quer melhorar, ele sempre está olhando os detalhes. O piloto que quer melhorar, ele sempre está olhando os detalhes, o posicionamento do pé, da mão, do olhar, a linha que o cara está fazendo, então, de tudo isso, você aproveita, sempre aproveita muito mesmo. e eu falo para você que um fotógrafo igual o Adriano, e que vai nas corridas aí, você vê, vai lá e tira a foto, todo mundo posta. O evento mudou muito com isso aí, com a vinda de uns caras igual a esse, igual o Adriano, porque todo mundo que vai na corrida posta umas fotos, pede para ele, faz o pacote com ele, com foto, com vídeo, isso aí é um evento bacana, porque faz para caramba, mas nisso aí, igual a foto da largada, você vê lá como é que se largou, porque se o Adriano pega e tira uma dedo da largada e do guia de certinho, e você vê se você movimentou certo, não, daí você fala, lógico, eu tenho que melhorar mais o meu reflexo ali, porque eu pensei que eu larguei bem, mas teve outro que largou melhor do que eu ainda, então, isso aí ajuda, sim, com certeza ajuda, essas fotos aí, Adriano, vem para dar um puxão de orelha no piloto aí, que está querendo melhorar também. E para mim, o melhor de tudo é o seguinte, às vezes você tem um encontrão, tem um que terminou ali, todo mundo acha que uma coisa, mas aí depois aparece um videozinho lá, mostrando que não foi nada daquilo, ou aquilo que vocês acham que não foi nada daquilo, que teve, isso aí de certa maneira, Carlos. É o cara que vai estar com a guarda na manga ali, pode decidir. Cara, o que mais tem é, assim, o piloto sempre fala, pô, eu quero uma foto sua, eu quero uma foto sua, aí vai em uma cidade, a Sacona e Sul, é a primeira vez que eu estou indo para esse lado do Estado. Aí, ô, eu quero uma foto sua, aí chega lá, cara, ó, pensa no desânimo que dá no cara quando ele vê as fotos, fala, puta, eu estou tudo torto, mas obrigado, eu vou usar para melhorar minhas curvas, não sei o que, aí dá um desânimo do cara, cara, dá até dó. Mas ajuda bastante para melhorar. O pior é, na cabeça, eu estava fazendo um curvão top. É. O pior, Carlos e Adriano, é quando, tipo, às vezes nem tem acordo com o piloto, vai lá e posta as fotos dele saltando lá, tal, aí eu, está todo torto lá, e aí cai nos grupos de WhatsApp, aí vira até figurinha, né, Carlos? Ai, eu evito, eu evito, sei que dá um rolo, moço, foto de tomo, foto que ainda nem mando. Carlos? Mas é isso, vamos caminhando aqui para a parte final, né, lembrando que é um bate-papo aqui com vocês, agradecendo muito ao Opção MS e nosso parceiro na produção dessa live, né, desse programa, no Gate, né, agradecendo muito o Carlos Eduardo pelo tempo disponível, também a Adriana aí pelo tempo disponível, aí, em breve a gente vai trazer vocês de novo, a gente está bolando alguns formatos novos aí nas próximas corridas, queria que vocês falassem sobre o final do ano e qual é a agenda de vocês, até aqui com o Rolichol, a gente também já está fechando nossa agenda para o final do ano, vamos fechar mais de 25 eventos indo, né, se retornar ao seu esporte, o Carlos eu já conheço há uns sete anos atrás, eu lembro, a primeira vez que eu vi o Carlos foi lá em Dourados, lá, eu perdido lá, mal sabia que a moto tinha duas rodas, e o Adriano aí, parceiro nosso aí, se drolante, na segunda etapa da Copa, da 4B, São Mato Grosso, a gente até ajudou a gente arrumando a carona para ir, né, não sei se o Adriano vai lembrar disso, mas eu sou muito grato aí, a vocês estarem no esporte, quero cada um deixar o seu agradecimento, seu recado aí, primeiro o Carlos, depois o Adriano. Bom, quero agradecer a vocês aí pelo grande bate-papo aí, o Hélio, o Rafa, o Adriano, agradecer a todos aqueles que torcem por mim, que estão me apoiando, sempre mandam mensagem, isso para mim é muito importante, eu recebo muita mensagem no Instagram de gente que torce, que me apoia, agradecer meus patrocinadores, é todo mundo aí que está sempre, sempre do meu lado, e estamos juntos, galera, obrigado por tudo, agradecer vocês aí, e pode contar comigo qual é a próxima vez, quando chamar, estamos juntos aí sempre para fortalecer o esporte. Faça a sua agenda até o final da temporada, são mais algumas semanas, mas acho que você está em recuperação, mas tem que ir para a pista, né Carlos? Senão enferruja, né? agora eu corri a etapa do motocross, final de semana aqui no CT Google e cabia com a minha perna ter uma enxada muito grande, na verdade eu não poderia nem estar correndo, né? Então eu espero agora fazer essa etapa do... em Paranhos, do campeonato da Copacone Sul, daí depois tem a etapa essa do Nec Nec ali em Curitiba, e não acredito que no motocross eu não sei se eu vou andar ainda esse ano porque eu quero dar uma esperada, sarar bem minha perna, pensei que ia sarar até mais rápido essa sintoma da dor por ter saltado no motocross, né? Mas nessa parte ainda não consegui curar bem, acredito que é com o tempo, né? Não tem nem 90 dias que eu fiz a cirurgia, então vai ser essa da Copacone Sul por enquanto e o Nec Nec aqui vamos estar forte aí para representar o estado lá no Curitiba. Maravilha, Adriano? Eu quero tirar uma dúvida, ô Carlos, aquela pista lá de Interlax que você conseguiu a vitória, no meu ver, de todas as etapas que teve, ali era mais técnica até porque tinha mais três tipos de solo ali e fora as canaletas que formavam, você acha também que ele foi a mais difícil de todas as etapas para conseguir uma vitória? Sim. Eu vou falar para você, acredito que a etapa do final do ano passado lá em, esqueci o nome da cidade lá, Rio, Rio Fortuna, lá no final do Brasileiro Motocross lá. Sato Catarina. Acredito que a do Rio Fortuna estava mais difícil que tinha mais buraco e mais canaleta, só que eu aqui em Interlax eu estava andando na ponta, Então o cara quando anda na ponta anda com muita mais tensão de não cair e ali é uma pista mais travada, mais difícil também, acredito que eu fiz muito mais força aqui em Interlagos do que lá na final lá, então eu falava para você, andar é bom, mas quando você andar na frente e saber que tem 39 motos atrás de você e são 39 do Campeonato Brasileiro, só tem cara bom, só cara fera e quando eu terminei a corrida, te juro, Adriano, terminou a corrida ali que eu fui meio do... eu só queria desmaiar de canseiro e eu estava preparado. Vamos embora. mas é uma sensação que você acaba a corrida e você fala meu Deus do céu, graças a Deus acabou isso aqui, agora eu vou descansar. Que massa. É isso aí. É massa. Lembrando, Adriano, só lembrando que o Carlos está... eu não tenho o dado aqui, mas você está concorrendo a quatro títulos na Copa com isso, né? Tinha uma categoria que eu acho que era um que você tinha perdido a liderança, mas acho que você retomou por um ponto, está dois pontos atrás do Tavares, né? Algo assim, né? Era algo... É, agora eu passei. É VX1, VX2, Força Livre Nacional e modos até 250 Nacional. Maravilha. Adriano? É, agora eu vou deixar meu H, tirei minha dúvida já. muito obrigado aí pela oportunidade de estar aqui. É um prazer. Queria deixar um recado aí para todos os pilotos para começar a participar mais dos eventos que está tendo aí. Está tendo bastante corrida no estado. O nosso motocross aí, estadual, está meio faltando piloto. Vamos ter que se unir para senão não vai acabar o nosso esporte aí. É a única coisa que nós temos para se divertir, saudável, deixa nós inteiros aí. E é isso aí. Quem quiser, segue nós lá no Instagram. Tem sempre notícia, informação, foto dos pilotos roi aí. E é isso aí. Obrigado aí pela oportunidade. Agradecendo ao Adriano, lembrando que tem a final do estadual de motocross lá na Paraíso das Águas, no sábado, nos treinos, domingo, a corrida oficial. Vamos estar por lá. Lá fica meio perto para mim, né? os 300 caíram só, né? Só pego mais de 500, né? Mas tá bom. Carlos, muito obrigado. Adriano, muito obrigado. E é isso aí, galera. Agradecer a Opção MS pela parceria. Em breve nós retornamos. Até mais, amigos. Valeu. Agradecer a Opção MS Transcrição e Legendas Pedro Negri